Apoio Cultural Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais no ar e olha só quem tem alegria de tomar um café hoje. Herotil de Honório, seja muito bem-vindo ao Viver Mais. Um brinde à vida. Um brinde à vida, Iana. Uma alegria ter você aqui para tomarmos esse café e jogar a conversa fora, né? Olha, é um prazer muito grande ter recebido esse seu convite. Me sinto absolutamente contemplada com a vida. Contemplada, vamos ficar nós com essa conversa aqui. Até porque Herotil de Honório, para quem não conhece, atriz, médica pediatra, professora, jornalista, escritora, pós-graduada em psicodrama. É doutora em sociologia? Sim. Doutora em sociologia. Mestre doutora em sociologia. Sim, senhora. Aí vem o questionamento. Qual desses diplomas, dessas formações, Herotil de Honório, se identifica mais? Avó. 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 E não precisa de diploma. Não precisa de diploma nenhum. E precisa de todos os diplomas. O diploma da vida, do bem viver. Quantos netos há? Dois netos, dois rapazes, naquele período assim da explosão da testosterona, por assim dizer, 16 anos, sabe, fluindo nessa pandemia, presos na verdade, lamento por todos os adolescentes que precisam ficar e é necessário ficar, mas me sinto muito feliz com a presença dessas duas criaturas que significam a continuidade da minha herança que vem dos meus avós, tataravós, bisavós, entende? Do meu pai e da minha mãe. Essa herança está aí para o mundo, para o bem viver. Qual o nome deles? Dos netos? O meu daqui é Ivo Rosa Figueiredo. Aliás, é Ivo Figueiredo Rosa, super fofo da vovó. E o outro, que é dos Estados Unidos, é Irã Pérez. Irã Pérez. Então, são quantos filhos, então? Tenho dois filhos. Uma filha, que mora fora, que é essa mãe do Irã, Mirella, bailarina e psicóloga. E tem o meu filho, Ivo, que é instrutor hípico, que dá aula na Santo Amaro, em São Paulo. Nossa, qual é a sensação de ver essa família já com toda encaminhada, Herotilde? Olha, é uma sensação de plenitude e de equilíbrio instável. O equilíbrio é sempre instável. Pois é, quando você diz que não existe nada instável, aí você já está aposentada da UFC, como professora, jornalista da Unifó, e diz, ah, Herotilde agora está com a vida ganha. Não é bem assim, estou com, realizei algumas coisas, realmente, me sinto satisfeita por ter feito essas coisas. Mas sabe qual é a sensação agora, Iã? Nesse exato momento, com a idade que eu tenho? Um dia desse, eu ouvi alguém que eu amo muito, numa live, mas assim, adorei ouvir isso, porque era a sensação que eu tinha e talvez eu não soubesse expressar muito bem. E ao ouvir e ver a pessoa dizendo, bem mais jovem do que eu, eu digo, caiu a ficha. Iã, a vida é muito curta. A vida é muito curta. É um sopro. É um sopro. Porque você diz assim, você é médica, fui professora da UFC 30 anos, da Unifó 15 anos, ainda ensino na UES nos cursos de pós-graduação, atriz, faço vídeo, cinema, papapá. Mas, Iã, é muito pouco para uma vida. Eu quero ser, eu queria, se me fosse dado viver mais algum tempo, ser bailarina, pianista, pintora, pintora, falar cinco a seis línguas. São minhas, as frustrações que eu não vou conseguir, realmente, do jeito que eu quero fazer nessa vida. E, atualmente, é isso que eu faço. Atualmente, eu faço yoga, eu faço personal trainer, eu faço flauta, eu faço técnica vocal, eu estudo inglês e estudo francês. Meu Deus, que inspiração! Estudo muita, estudo muita medicina. Eu nunca estudei tanto quanto eu estudo na atualidade. Mas, como eu continuo trabalhando, eu estou atendendo online os meus pacientes, e com muito prazer, é um outro formato, mas é uma coisa, assim, muito, muito saborosa, por assim dizer, saborosa energeticamente. Mas o homeopata, ele atende de zero a cem, e qualquer que seja a queixa do paciente e a doença. Não é a questão, a homeopatia cura completamente, não. A homeopatia ajuda o teu organismo a melhorar a tua imunidade, qualquer que seja a doença que você está, mesmo que seja uma doença terminal, o que é que ela vai te dar? Ela vai somar alguma coisa, uma força quântica, energética, a tua força vital, e você tem uma condição de estabilidade. Esse é o papel da homeopatia. Aumentar, como dizia o Hahnemann, o criador da homeopatia, ele estabilizar um pouco a tua força vital, porque enquanto você está vivo, você está tendo reação, porque você está vivo ainda. E aí a força do remédio homeopático vem se somar à tua força vital para te dar um pouco mais de equilíbrio, para você não morrer entubado, cheio de... Ninguém quer isso. Ninguém quer isso, né? Na frieza de uma UTI, longe de tudo e de todos, entende? Então, assim, é preciso bem viver e a gente pensar no bem morrer. É preciso isso. Por isso que fica em casa, use máscara, lave as mãos. Erotilde, até você tem uma especialidade em psicodrama, né? Sim. E aí a pessoa diz, para que tudo isso? Para que serve isso? Serve exatamente para esse atendimento aos seus pacientes. Exatamente. Tudo que a gente aprende... Assim, a minha profissão é medicina, profissão professora, que também serve. Olha, tudo que você aprende, você fala no psicodrama, que trata exatamente da parte mental, do psiquismo da pessoa, você agrega ao conhecimento do seu paciente. Quanto mais você é perceptivo, quanto mais você abarca o paciente, porque é essa a semiologia da homeopatia, ela vai além da semiologia clássica da medicina tradicional, porque ela começa a perceber ou ir perguntar onde você mora, como é que é a sua habitação, onde você sente calor, onde você sente frio, como é que você dorme. Essa sua dor de cabeça é tipo uma martelada, é como um pingo d'água, é do lado direito, é do lado esquerdo. Na medicina tradicional, isso não tem a menor importância. Você tem uma enxaqueca, vai lhe dar um papiromato, passa o remédio, essa coisa toda. Isso não tem importância. Para a homeopatia, a chamada repertorização. Aí ela lhe individualiza na repertorização. E quando você vai abrindo para o paciente essas questões, aí às vezes o paciente diz assim, mas é muita pergunta que a senhora faz. Para que tudo isso? Me dê logo aí o remédio. Me dê logo aí o remédio, né? Meu Deus. Porque o paciente acha também que fazendo exames, ele está mais perto da doença. O exame é uma coisa chamada de complementar a consulta médica, a uma boa semiologia, ao conhecimento, à empatia que o médico desenvolve com o seu paciente. E você precisa abarcar afetivamente este paciente, para que ele se sinta e para que ele se solte um pouco mais. E às vezes isso nem sempre acontece na primeira consulta. E quando eu falo afetivamente, eu sou tida, como uma pessoa muito dura. Eu ia questionar isso, mas eu vou deixar para o próximo bloco, porque a gente tem que ir para o intervalo. Viver Mais volta já! Apoio Cultural Existe um café especial, que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais de volta e a gente tomando aqui o café com a Herotil de Honora. Maravilhoso, gostoso. Primeiro foi uma aula de medicina, de homeopatia. Minha tem um medicamento que é feito do café. Porque os medicamentos homeopáticos é feito dos vegetais, das plantas, das plantas medicinais, das mais diversas plantas, dos minerais e das próprias secreções do indivíduo. Algumas secreções chamadas nozódias. E às vezes as pessoas confundem homeopatia com fitoterapia. Fitoterapia é tudo que vem das ervas, certo? Os chás, as infusões, as macerações. Então, folhas, caule, fruto, semente, etc. Tudo isso é muito medicinal e nós temos uma flora riquíssima, medicinal, maravilhosa. E falando do café, tem um medicamento que inclusive a gente passa muito, aí agora eu estou alopatizando a homeopatia. Mas é uma consulta. Mas a gente passa muito para dor de cabeça, para enxaqueca, que é cófea cruda, que é do café. Exatamente, feito do café, que melhora as dores de cabeça. Algumas pacientes colocam, porque realmente enxaqueca dá em homem também, mas mulher é muito mais frequente a enxaqueca. E aí assim, ai, quando eu tomo café, piora a minha dor de cabeça. Piora a minha dor de cabeça. Piora, alguns dizem que passa. Tem, tem gente que tem essa queixa. Para você ver como as pessoas são diferentes no seu modo de adoecer. E é essa diferença que a gente tem que pegar, que o homeopata tem que pegar. Ou então diz assim, doutora, não tire meu café não, pelo amor de Deus. Porque quando eu não tomo a minha xicrinha de café, eu não funciono absolutamente, me dá dor de cabeça, eu enrolo um pano na cabeça, eu não consigo pensar. Ou seja, tem toda essa questão para você colocar o paciente dentro desse aspecto. Se piora, se melhora, o que é que agrava e o que é que melhora. Bom, era antes de lá no primeiro bloco, você falou que hoje, né, assim, pré-aposentada. Porque você está em plena atividade, você faz balé, faz yoga. Aliás, sonhava em fazer balé, faz yoga. Enfim, a maturidade está trazendo mais delícias para você do que dores? Delícias e dores. Mas assim, se for pesar, tem mais delícias? Eu acho que é delícias e dores, porque o envelhecimento, principalmente na nossa cultura, ele não é bem visto. Ele não é bem visto socialmente, ele não é bem visto por cada pessoa, porque nós nunca falamos de envelhecimento. É tanto que não é à toa que surgiram todos os botox, todos os preenchimentos, todos os... Camuflar esse envelhecimento. É, todos os empinamentos de bumbum, sabe? Tem que ter a bunda empinada, você não pode ter nada caído, bota peito, tira peito, tararapa, tem a onda agora de tirar silicone, não sei o que. Tudo é moda, mas a gente não fala verdadeiramente de envelhecimento. É verdade. E só não envelhece quem morre. Envelhecer tem suas dores e suas delícias. Uma das delícias do envelhecer é você perder um pouco o filtro. Aliás, eu sempre tive pouco o filtro, você sabe disso. Pronto, a gente ia falar da questão. Quando dizia assim, a cadeira é com erotil de honora, ave maria, era um tremor na faculdade, né? Exatamente. Mas assim, de onde vem essa fama ou tem um fundo de verdade dessa dureza? Tem um fundo de verdade, sabe por que de onde é que vem a fama? Você é muito verdadeira. Eu tenho a mania de dizer o que eu penso, certo? Eu só tenho medo de dizer o que eu penso na época da ditadura, a polícia federal, ou tem um dedo duro de dizer que eu estava indo contra o governo. Aí eu tenho medo, porque eu tenho medo de cadeia, eu tenho medo de tortura, como todo ser humano. Mas numa sala de aula, eu sempre disse o que eu pensava. Para os meus chefes e muita gente que pode ver esse programa sabe disso, eu sempre disse aquilo que eu estava pensando. Sem desrespeito, sem desrespeito. Sem humilhar. Não, sem humilhação, absolutamente. Então assim, eu sou tida como dura, porque as pessoas, quando eu digo afeto o paciente, e tem paciente que vem a primeira vez e não volta, e eu sei que aquele paciente não volta, mas eu sempre assim, desde o começo, se não volta, eu não volto. Eu sou a médica desse paciente, ele não é meu paciente. Mas às vezes volta, e ano, 10 anos depois, 12 anos depois, 5 anos depois, 3 anos depois. Paciente que eu tenho que procurar a ficha de 20 anos, não doutora, foi muito bom, não sei o que, eu não entendi. Agora eu quero fazer tudo direitinho, porque eu digo assim, é o seguinte, eu não curo ninguém, a homeopatia não cura ninguém, medicamento não cura ninguém, quem se cura é o paciente. Mas voltando à questão da dureza. Não, volta porque tem a ver com afetividade, tem a ver com afetividade, porque o paciente quer, aquele médico que passe a mão, mas não tem problema, você pode tomar seu leitinho, você pode botar uma suquinha no café. Uma vezinha por semana, está liberada. Uma vezinha por semana, uma conversa é essa, você, claro, você corta, porque você tem uma dor de cabeça insana, ela aparece todo dia, aí eu vou deixar uma vez por semana, aí a gente vai fazer um tratamento meia boca, sabe? Mas é mais ou menos, mas o paciente quer isso. E principalmente... Não só o paciente, as pessoas, alunos, né? E principalmente na atualidade, eu não tenho mais tempo a perder, Ian. É isso que eu ia questionar. Eu não tenho mais tempo a perder. Porque assim, com a maturidade, às vezes a gente releva mais, fica mais leve. Não, não relevo não. Eu entendo mais, eu compreendo mais, certo? Eu posso até na época que a gente podia se tocar, dizer, vai em paz, não tem problema, procure outro médico, eu até lhe indico uma outra pessoa, certo? Está tudo muito bem, sem problema. Me irrito, eu sou uma pessoa, eu tenho um caráter irritável, sou irritada. Isso sim, eu venho trabalhando ao longo do tempo. Em sala de aula, aluno enche o saco com a burrice, com a falta de leitura, que é o que caracteriza realmente os alunos de universidade, com a falta de ética. faz um seminário, cinco, seis pessoas, um faz o seminário, os outros pedem para botar. Isso é corrupção, isso é falta de ética, isso é falta de vergonha. Falta de vergonha. Eu não tenho tolerância com relação a isso. Pronto, eu ia te achar. Não tolera isso. Podem lhe chamar de dura, de carrasca, você não se incomoda. E assim, por que eu saí de sala de aula em 2015? Porque a coisa começou a ficar muito perigosa. Se você olhar assim para o aluno que você já está, você está me ofendendo. Eu sofri, como é? Bullying. Bullying, eu sofri. Você não podia dizer... Está me respeitando. Está me desrespeitando. Você não podia dizer essa nota, você não diz nem a nota. Mas diz que o aluno precisa melhorar, por isso, por aquilo. Aí eu digo, quer saber? Está muito complicado hoje, né? Quer saber, está complicado. E eu tenho as minhas amigas que estão em sala de aula ainda, então assim, elas entram muda e saem caladas. Não se discute mais nada, você não pode discutir. Nomes, palavras, as palavras cheias de preconceito. Você falou essa palavra, essa palavra não é politicamente correta. Ora, homem, me poupa, pelo amor de Deus. Dá vontade de mandar para aquele lugar, né? Olha, vai encher o saco de outra pessoa, não quero conversa com gente dessa natureza. Eu respeito a sua opinião, por mais burra que ela seja. Agora, respeite eu não querer relação com você. Nenhuma. A não ser que você queira aprender alguma coisa. O pouco que eu tenho para ensinar. Eu não tenho muito a ensinar, mas se você quer abrir um pouco a mente, posso te indicar alguns livros, posso dizer, olha, tem esse lado, tem esse meio e tem esse outro lado. E tem livros tais e tais e tais que discutem esse lado, livros tais e tais e tais. Aí você faz o seu próprio pensamento. Porque o que essa turma não quer é pensar. Não quer pensar, porque pensar é problemático. Pensar, você tem que ter subsídio, embasamento, você tem que ler. Você precisa ler. E as pessoas não querem pensar, agora querem ter uma opinião. Opinião, todo mundo tem. Opinião, embasado, que é a minha opinião. Tem que ser respeitada. Aí você vê que a burrice começa a ganhar, a ignorância que está aí, começa a ganhar todos os espaços, aí você se recolhe. Agora, eu realmente batia muito forte no tempo da UFC, inclusive os alunos lá nas redações, os jornais, os jornalistas que estão aí, os mais velhinhos, me chamavam de Neurotilde. Neurotilde. A neurótica. Ah, ótimo, tá bom, tá de bom tamanho. Mas estou feliz, estou seguindo, né? Estou feliz, estou seguindo. Alguém que eu disse alguma coisa indevida, porque eu não sou perfeita, peço desculpas, é o momento de pedir desculpas públicas, mas eu continuo com a mesma opinião. Eu continuo dizendo o que eu penso. E assim, eu me respeito bastante em todos os aspectos, porque quem paga meu cartão de crédito sou eu. Viver mais volta já. Apoio Cultural Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver mais de volta, seguindo aqui tomando o nosso café. Nosso café, gostoso. Tá gostoso? Bom, Erotilde, questão da vaidade, né? Olha, desde que eu te vi, que eu te conheço, faz um tempinho, eu acho que você não mudou nada. Não sei se é a homeopatia, se é a sua liberdade de ligar aquele F. Sim. Aí você falou na questão desse excesso de vaidade, das cobranças. Como é que você, o teu olhar para essa questão da vaidade? Eu acho que a gente precisa colocar vaidade no sentido de cuidar de si. Cuidar de si. Tem uma frase no meu consultório que é, cuidar de si é um ato de amor. Então, você tem que ver. Eu estou enrugando, o que eu posso fazer? Posso colocar um cremezinho? Eu posso limpar melhor a minha pele? Eu posso tirar um pouco mais essa ruga? Fazer um pouco mais minha sobrancelha? Eu preciso, isso é a parte externa, vaidade ligada à saúde. Meu cabelo está caindo. Eu vou, o que está acontecendo? E a minha tireoide? É o meu intestino? Porque 80% da minha, ou da nossa imunidade, da nossa clareza de mente, vem do nosso intestino, do metabolismo. Ah, doutora, o meu intestino é preso, eu passo uma semana sem ir ao banheiro. Então, você está intoxicada. Existe a palavra enfesada, a pessoa é enfesada, cheia de fezes. Então, tem resíduos. Então, a pele fica mais feia, a pele fica mais escura, a pele fica mais engordurada. Então, você precisa tratar do seu intestino e para isso você precisa saber o que eu como. Eu estou comendo comida por fome ou eu estou me alimentando? Isso é vaidade. Um programa como esse tem que tratar exatamente dessa vaidade de você ter uma boa saúde. Se você tem uma boa saúde, se você bebe bastante água, você tem uma pele mais hidratada, você expele melhor seus resíduos, você tem mais clareza de pensamento e isso é vaidade. Que eu entendo como uma boa imunologia, uma boa resposta imunológica a tudo que a gente, assim, a exposição do ar contaminado, a água que não é de boa qualidade. De vez em quando a gente come o que não deve comer, na verdade. E aí, minha mãe morreu com 99 anos. Uau, ilúcida e tudo. Sim, senhora, sim, senhora. Mas você tem medo da morte? Tinha mais, tinha mais. Mas quando a gente vai chegando perto, a gente vai perdendo o medo. Mas com 55 você já está se achando que está perto? Mas eu não estou te dizendo que, assim, eu sempre acho que é muito pouco tempo, porque eu queria fazer outras formações. Nem fazer formações, que é esse negócio de universitária, perder um pouco, assim. Ah, eu vou fazer um artigo para... Ah, fazer um artigo eu tenho que colocar para você. Ah, tá, falar do lado escritora também, o ano passado. Então eu vou fazer um artigo e vou botar meu nome, não sei o que, perereipa. Para que eu quero mais curriculates? Para que eu quero mais outras coisas aí? Não, eu quero... O que eu quero agora? Viver. Viver com a maior plenitude possível. Viver junto de pessoas que tenham realmente um diálogo que me contraponha, que eu contraponha, que a gente se respeite, que a gente celebre a vida. É isso que eu preciso agora. E você está fazendo, né? Sabe, essa coisa é assim. Então falou a história de escrever. Simplificar, né? Olha, a gente estava com... A gente que eu digo, eu e Manuela, que foi minha ex-aluna da UFC, depois foi para a Unifor e hoje ela é o S. Nós escrevemos ao longo de 10 anos esse livro. E íamos fazer exatamente... É um século de romances de amor. A trajetória da literatura sentimental no Brasil, de 1920 a 2020. Nossa, que interessante. 10 anos que a gente estudou todos aqueles romances de banca de revista. Sim, sim. Foi aquilo, Ian, que formou aquilo que a gente chama da pedagogia sentimental feminina. A mulher tinha que ser bonita, bem tratada. O marido fazia todas as coisas, tererê, e a mulher era submissa. Aquilo foi uma pedagogia ao longo do tempo. Corinto Helado, Júlia, Bianca e aquela outra série. E de uma leitura incrível. Você não sabe a quantidade de leitura que tem aquele tipo de romance. Então, está tudo escrito. Que foi o ano passado, né? Em abril. A gente ia lançar em abril. A pandemia se lançou em março, certo? Então, está no Amazon. Então, eu trago esse livro e dou para vocês. Ah, que maravilha. Na verdade. São 100 anos de estudo sobre o amor. E agora nós produzimos um artigo que é o estupro pelo marido. Várias mulheres, várias classes sociais, são estupradas pelo marido. E isso fica, sabe? A sociedade aceita e camufla, na verdade. Que maravilha. Aí, isso aqui foi produzido exatamente agora na pandemia, que é um ensaio produzido pelo José Clerto de Oliveira e a Cíntia de Freitas. São vários autores. Todos no Amazon? Esse aqui no Amazon. Esse aqui na Unifor, que é do mestrado e doutorado em psicologia da Unifor. Onde eu abro aqui a Via Cruzes do Homo Sapiens, 35ª Estação Covid-19. Onde a gente fala sobre Covid-19 e o que eu presenciei exatamente durante a primeira onda, na verdade. A Enriquieta Erotilde, não Neurotilde. Enriquieta. Maravilha. Maravilha, amei os presentes. Para vocês. Vocês, muito obrigada, amei. Vou ler com o maior carinho do mundo. Você está nas redes sociais, o programa acabou. Oh! Estou sim, estou no Instagram. Claro, atendendo, né? Erotilde com E, né? Doutora Erotilde. Eu falo mais, assim, no Instagram eu estou publicando pouquíssimo, mas vou voltar a publicar, principalmente na área da saúde, no sentido de ajudar um pouco os meus pacientes. E a quem interessa possa. A gente precisa, por favor. Que prazer te ver, que prazer. Rememorar toda uma história de vida com os meus alunos, com toda a capacidade que eu via em cada um deles para terem uma vida plena. Você está conseguindo isso. Parabéns. Obrigada, Erotilde. E você sabe que faz parte dessa minha história, né? Nos bastidores a gente já trocou aqui os afetos. Exatamente. Me emocionou mesmo. Mesmo eu não me lembrava mais, cheguei às lágrimas. Erotilde me ajudou muito na formação de jornalismo. Eu sou muito, muito, muito grata. Sabe aquele momento que você vai desistir e chega um anjo e diz, não, você tem que continuar, se depender de mim. E hoje estou aqui tendo essa alegria. Tu já pensou o que a gente tinha perdido? A gente não pode deixar se perder ninguém. Vem, vem pra cá. Visionária. Bom, Erotilde, nós estamos nas redes sociais. A gente tem um canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Terminou minha conversa aqui com o Erotilde Honoro. Você vai lá, compartilha, assiste de novo, porque foi um grande aprendizado. Segue a gente no Instagram, Ian Gomes, jornalista, brindando a vida. A gente conclui mais um Viver Mais até o nosso próximo encontro. Combinado? Brinde à vida, à longevidade, simplificando sempre, né, Erotilde? Até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural Chegou Reserva da Família Santa Clara. A diferença é clara.